Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Hoje eu vou mostrar para vocês esse Gol GL 1993 Nessa rara cor bege arena, uma rara cor e uma rara configuração pessoal O carro tem os para-choques e os frisos laterais meio amarronzados, vamos dizer assim Com interior monocromático, olha esse interior pessoal Que carro novo, lembrando, carro sem restauração, com pintura original de fábrica Aqui os comandos de vidro elétrico, pessoal olha as portas do carro Repito, tudo de fábrica, olha esse carpete, quem gosta Os pedais, carro novinho, novinho, novinho Os bancos originais de fábrica, nem parece ter essa quilometragem que tem Ele tem 95 mil quilômetros, aparenta ter 30, 50 mil quilômetros Pessoal, carro novo, tá? Olha as entradas de porta Os bancos, olha o estado disso Laterais traseiras, tampão O carro não tem detalhes na parte interna Forração de teto Ele possui um rádio em focus line Original, painelzinho Ele não tem nada, tá pessoal? Só tem vidro elétrico Não tem direção, não tem ar Mas ele é raro E num estado excepcional, né? Pessoal, esse carro tem a pintura 100% original, tá? O único retoque dele é nessa lateral aqui Mais nada, tá? Externo, tá pessoal? Lembrando que aqui É pintura original Só aqui que tem um retoque Caixa de ar Intacta É só um retoquinho externo mesmo Para-choques, lanternas Tudo original Em perfeito estado E o retoque também está perfeito, tá? Não tem o que falar Emblemas Originais Esse carro é único dono Tirado nessa concessionária Ainda tem um emblema Um adesivo aqui Aqui os embleminhas Todos originais Pintura da tampa original Os vidros Todos VW Inclusive para-brisa Original Pessoal Olha esse capu Ele não é pintado Capu com pintura original Perfeito, tá? Vamos abrir aqui Para mostrar Olha esse cofre Tudo de fábrica Tudo lacradinho Olha o frontalzinho aqui Tudo original Tudo original Papelãozinho original Radiador Autolatina Mangueiras originais Reservatórios Servo freio Autolatina ainda Desse lado Desse lado também Lacradinho Olha aqui O parafuso de capu Nunca mexido Em nada Pessoal Raro de se ver Um Gol Nessa configuração E nesse estado GL 1.8 Pessoal Deixa eu pegar a chave Aqui Abrir o porta-malas Olha aqui Os acabamentos Olha isso Step 0 Sem uso Original Pirelli P44 Assoalho Ainda com Tapete original Luzinha Tudo no seu Devido lugar Mas Essa parte interna Impressiona Pessoal Painelzinho Marrom Sem detalhes É isso aí Lembrando Para quem Se interessar É só Acessar O nosso site Brunelli Veículos Antigos .com.br E conferir Toda A descrição Completa O anúncio Completo Com fotos E mais Informações É isso aí Pessoal Muito obrigado A todos Que acompanham O trabalho Da Brunelli Veículos Antigos Valeu Tchau Tchau